O oficializou realmente que o Surya não fica, a gente já esperava na realidade, né, e comentando aqui, pelo clima, depois daquela situação do gesto que ele fez pra torcida, né, com o dedo do meio, a gente não esperava realmente que ele fosse continuar e de fato foi o que se concretizou e ao mesmo tempo, né, houve aí essa confirmação hoje pela manhã do acerto com o Pipico, que era uma, de certo modo ali, meio que quase uma unanimidade, né, entre torcedores, que era um jogador que seria interessante continuar. Porque a amostra que se teve dele na Série C foi muito boa, né, era uma das reclamações, inclusive, em relação ao Surya foi a demora pra utilizar o Pipico, ele tava disponível ali desde a segunda partida do quadrangular, né, ele já tava à disposição, só foi utilizado nas três últimas, aliás, nas quatro últimas, né, e marcou aí gols em todos os jogos que atuou, né, então o Pipico fica... Menos agora, contra o Amazonas. Exato, isso, exato. Então o Pipico fica no Botafogo pra próxima temporada, a tendência é que o clube mantenha alguns atletas, mantenha um espinha dorsal aí desse elenco, acho que é importante que faça isso. A gente não pode lembrar que o time não conseguiu o êxito final, né, que era justamente o acesso, mas fez uma Série C muito linear, né, deu em muitos momentos mostras positivas de sua capacidade, eu acho que é fundamental que se mantenha uma base desse elenco, né, pra você corrigir os erros, o Botafogo vai ter um novo treinador pra essa nova fase, portanto, na temporada que vem, e eu acho que é importante nesse primeiro momento, e com certeza os ouvintes aqui, muita gente já perguntando, e aí, quem vai ser, tem algum nome, alguma sugestão? Eu acho que antes de pensar no nome, tem que pensar no perfil, né, qual é o tipo de treinador que o Botafogo quer? Quer um técnico mais experiente? Quer um técnico que tem uma característica mais inovadora? Um técnico mais focado na defesa? Quer um técnico mais focado no ataque? Quer um treinador com conhecimento no futebol nordestino? Quer um treinador que seja bom ali no motivacional? Então, tem que buscar, o ideal seria alguém que pudesse ser essas coisas todas, né, mas aí a gente sabe que isso é mais difícil. Isso é difícil. Quantos treinadores o Botafogo teve esse ano? Esse ano foram quatro, né, exatamente. Começou lá com o Moisés Egert, né, aí o Egert saiu, veio o Francisco Diar, o Diar saiu, assumiu o Batuzoco, né, que era... O Batuzoco não chegou a ser efetivado como treinador, né, ele ficou como interino. Mas ele comandou também alguns jogos, né? Que ele era um auxiliar fixo, né, mas aí foi demitido, o Botafogo ficou sem auxiliar fixo na equipe, e aí veio o Filipe Sorian, né, junto com sua comissão técnica, que agora oficialmente não seguirá para a próxima temporada. Iago falou logo no início, quando eu saí dessa notícia do não fico, né, de Sorian, sobre o que o clube tem que definir, né, que perfil ele quer aí para comandar. A gente tem, tirando o Diar, né, pegando principalmente o Egert e o Sorian, o Botafogo apostou em jovens treinadores, até de idade mesmo, né, eles são pessoas jovens, e não tão conhecidas ainda no mundo do futebol, meio que no início aí de suas carreiras e tal. Vocês acham que o Botafogo está mais para seguir, continuar essa linha ou não? Deve trazer alguém já mais rodado mesmo? É, eu acho que hoje teve uma reunião na Maravilha do Contorno, né, pela manhã com os dirigentes, foi dessa reunião que saiu a informação, a confirmação da saída do Sorian e também a confirmação da renovação com o Pipico, né, veio após essa reunião, a gente não tem a informação do que mais foi debatido, com certeza essa questão do técnico já está na pauta, o Botafogo não deve, mais uma vez, ter diretor de futebol, né, a tendência é que não tenha, né, o próprio presidente já disse que é contra, né, quem comanda o futebol também tem se posicionado dessa forma já há algum tempo, então a tendência é que não tenha um diretor de futebol, então o passo seguinte agora é contratar realmente um treinador, né, eu tenho a impressão, só que é só impressão, que eu acho que o Botafogo vai tentar dar algumas respostas ao seu torcedor nesse começo de temporada, né, e aí acho que uma delas é possivelmente trazer um técnico mais experiente, e a galera pode participar, né, Elisa, sugerindo aí para o programa, né, para a gente, falando aí quem é que eles gostariam de ter como treinador do Botafogo da Paraíba. É, isso, isso ajuda, né, você vê que todo mundo aí, pipico, 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 a diretoria já atendeu, né, quem já mandou aqui para a gente hoje foi o Chico Dantas, dizendo que acho que um bom treinador é o Dado Cavalcante, né, que estava no Náutico até um dia desses, aí sugeriu também dois nomes que sempre surgem, a Evara Estupir, quando fala do Botafogo, e o Gusmão, né, mas o Gusmão, inclusive, já renovou o contrato com o Caxias, né, então deve continuar lá, se bem que Gusmão e contrato não é nenhum problema, você é rompido. Ó, são uma hora e trinta e cinco, uma e trinta e cinco, a gente vai num rápido intervalo, na volta...